Cigal, Cigal, Cigal Cigal, Cigal Cigal, Cigal 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 Temos o sentimento, o caro de amor. Cada ano em harmonia, com a nossa canária ruga, com a nossa ruga, com a nossa grandeza, com a nossa grandeza, com a nossa grandeza. e honra em monstro, com as boas estão, instrumentos estão de esperança para o ritmo. En Today as mãos estão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL